Assiste esse vídeo até o final, que amanhã você vai ter uma boa notícia, beleza? Aproveita e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E se possível, mano, envia pelo menos pra um amigo Mas assiste até o final, mano, assiste esse vídeo até o final, mano E bom galera, hoje eu estou aqui, mano, no possível novo Brookhaven, galera Muita gente falou sobre esse jogo e eu estou aqui, galera O nome do jogo vai estar aqui na descrição, beleza? Mas é Live2Pia, mano Ele foi criado no finalzinho do mês passado E ele ganhou muita atenção agora, galera Então a gente vai ver aí sobre esse possível novo Brookhaven Muita gente diz que é o novo Brookhaven, mano Vamos dar o pulo daqui, vamos embora, mano O balãozinho ali é muito top, tranquilo A gente tem um shopping aqui, galera A gente tem veículos, ferramentas, aparência, animação A gente tem um modo criador de conteúdo Nós temos o pianinho da... Olha, a gente tem o pianinho, mano, pra tocar aqui, ó Cadê? Calma aí, a gente precisa sair daqui, ó Olha aqui, mano Como toca, como toca, véi O que é isso? Tem a bateria também Mano, muito top, olha Olha isso DJ, ó Ó, pega, pega, pega E a gente ainda tem um vocalista, mano A gente tem um vocalista também Vamos que vamos, porque a gente tem o shopping aqui Temos o banco, mano Bora lá, vamos dar uma olhada aqui nesse shopping Rapidão, né? Vamos que vamos Tá, aqui a gente tem a banda, né, mano? A banda lá fora Foi um ctrl-c, ctrl-v Tá, vamos que vamos Aqui, mano, o que a gente tem aqui, mano? Aqui Ah, um lugar de dança, mano Dá pra gente trabalhar aqui Da hora Delicious Pizzers Pizza Pizza Aqui, mano A gente tem uma pizzaria Tranquilo, mano Vamos que vamos Dá pra gente trabalhar aqui, etc, mano Olha, é tudo top aqui Vamos que vamos Mandar de cima, mano TV Station, mano Aqui é uma área de gravação de TV, mano No shopping Qual que é a lógica, mano? Qual que é a loja, velho? Qual que é a lógica? Aqui é a área de filmes, mano Movies Vamos ver aqui Vamos ver, vamos ver Tá Ô, louco, mano Tá, tá bem feito, hein? Tá bem feito Eu estou gostando Ô, louco Ah, mas aqui é igual Do Brookhaven Opa Achamos o primeiro aster egg E fica logo aqui em cima A parte de gravação, mano De reprodução do filme Vamos que vamos, mano Bora que bora Cara, tá muito bonitinho E aqui é onde fica o produtor, mano Aqui fica o produtor Vamos que vamos, velho Bora que bora Vamos indo Vamos indo, mano Vamos indo Vamos indo Bora, mano Aqui fica o Super Burger Uma loja de hambúrgueres Beleza E bora, né, galera Vamos ver o que interessa Que é as casas, mano Tem bicho de estimação também Vamos ver tudo Lá, mano Pera aí, a gente não viu o banco, né, galera Calma aí, a gente tem que ver o banco Tá, mas eu acho que depois dá pra gente ver Não, vamos ver agora A gente tá aqui do lado, né Tá, a gente tem outro lugar de comida aqui, né Tranquilo A gente tem outra loja aqui também, galera Beleza O banco fica aqui, ó Aqui que é o banco Dá pra gente sacar o dinheiro Não, dá pra gente trabalhar no banco Vamos ver aqui pra cima Opa, deixa eu pegar esse cartão Opa, acho que dá Nossa, mano Galera Meu Deus do céu, mano Olha, dá pra roubar o banco, galera Que que é isso, velho Tá Vá procurando, mano Aqui a gente tem as casas, mano Vamos pegar uma casa aqui perto, né Obviamente É, já é ali perto Vamos ver aqui, ó Você confirma esse local? Vamos dar um sim Beleza Vamos agora escolher Tem casas VIPs Mas as casas também que são gratuitas Ah, esse aqui com 5 amigos online Você consegue desbloquear, galera Aqui, ó Todas as casas gratuitas são bonitas também, mano São tipo assim Do mesmo nível das pagas, entendeu Então não é tão desproporcional Pra pintar a casa A gente consegue numa boa A gente consegue colocar um azulzinho aqui Tá, câmera de segurança, galera Olha isso, mano Muito top A função da câmera de segurança A gente aqui abre a garagem Fecha a cortina Abre a porta, né Calma aí Só eu consigo abrir a porta? Ou não, velho Eita, que isso? Que isso? Ah, tá, mano O som da garagem Nossa, muito louco Mas cadê? Cadê a minha garagem? Cadê a minha garagem? Ah, fica aqui, ó, galera Olha aqui, ó Olha aqui, ó Nossa senhora, mano Muito top, mano Aqui a gente tranca a casa Tranquilo, ó A gente trancou a casa Não tem mais como entrar Tá, vamos embora Aqui a TVzinha, tá Vamos dar uma olhada na TV Pra ver como é que ela tá Tá style, mano Beleza Aqui é o controle da casa Aqui dá pra ler livro, né Ó Vamos ver Aqui a gente tem as animações E tals Mano, é igualzinho ao Brookhaven, mano É igualzinho ao Brookhaven Mas não me arrisco a dizer Que é melhor, hein, mano Ainda não, velho Mas tá muito top, mano Que isso? Tá, a casa é muito bonita, mano A casa é linda, mano Linda demais, mano Beleza Aqui ele fica pensativo Provavelmente aqui é pra ler o livro, galera, ó A gente pega o livro aqui A gente fica aqui, ó Começa assim, ó Aê, mano É assim, mano Foi feito pra ler o livro Foi feito pra ler o livro aqui, galera Aqui ficou o banheiro Tá Nossa, mano Lava a mão Olha isso, galera Não, olha isso O som também é muito bonito, velho O som é muito bonito também, ó Aqui Dá pra tomar um banhozinho Aqui dá pra fazer aquele famoso, né, mano Trabalho E aqui tem as cortinas, mano Que ela também abre, mano Olha isso, velho Muito top, velho Muito, muito top mesmo Aqui tem a área de descanso, né Nossa, mano Aqui tem uma sacada, olha Olha essa sacada, velho Que que é isso? Meu Deus do céu, mano Que casa linda Dá pra gente dormir Vem show Show de bola, mano Show de bola E, é, mano E aqui fica a área de descanso Conversa Aqui dá pra até colocar uma TV, hein Dica aí, hein, mano Dá uma dica aí pra vocês Dá pra até colocar uma TV Aqui fica a cozinha, né, mano Olha que bonita a cozinha Caraca, muito bem feita, mano Na moral Muito bem feito o jogo, mano Muito, muito bem feito, velho Bem feito até demais, velho Olha isso Essa casa aqui que eu peguei, mano É muito top, mano Não sei as outras Dá pra fazer um vídeo, galera Mostrando as outras casas Mas, no momento, não, mano Vamos ver aqui Ferramentas Ahn Tem muita ferramenta Olha isso, galera Tem arma, olha As armas são mais brinquedo mesmo, ó Ah, mas a pose não é melhor Não é essas coisas todas, não, hein, Ana Ó Quando a pessoa saca, mano Tem que dar um clique nela antes Beleza Mas as armas É, tá bom, mano Vai Tá bom Tem uma bomba, etc Opa, tem um escudo, mano Ah, da hora o escudo, hein Mas tem dois Dois também? Não Aqui a gente só tem um Mas a gente tem dois, mano Aqui É, microfone, binóculo Vamos ver o que acontece Quando eu pegar o binóculo Ahn Tá Esse aqui é só de enfeite mesmo Não dá zoom nenhum Cone, comida Tá Nada demais aqui Veículos Obviamente Os dois mais chiques Vão ser pagos Tem um kart, mano Ambulância Polícia Ônibus escolar, mano Brinquedos aqui, velho Nossa, mano Mas, ó Faltou carro, hein, mano Faltou carro O único carro é esse daqui, mano Esse aqui Nossa, mano O único carro é esse daqui, galera Esse daqui é o único carro que tem, mano Tem esse Jeep aqui, mas Carro mais comum mesmo Só esse, esse e esse, mano Podia ter feito mais um mais decorativo Tá ligado? Tá Aparentes Vamos ver aqui como é que é, mano Tá Aqui Bem padrão Da hora, tá ligado? O chapéu Tá Mas eu acho que eu não consegui remover acessórios Né, mano Deixa eu ver aqui Calma aí Calma aí Calma aí Tá Eu não consigo remover meus acessórios, galera Eu não consigo remover meus acessórios, velho Tá Dá pra ficar mais alto Até que ponto, mano Vamos ver Dois? Não Só 1.5 Tá Dá pra colocar uma máscara Pronto Uhum Beleza Mas eu não consigo, mano Não consigo tirar meus acessórios, velho Deixa eu clicar aqui É, só adicionou mais um, mano Mas eu não consigo tirar Acessório eu não consigo tirar, galera Eu não consigo remover, mano Ou eu não tô achando, mano Acho que eu não tô achando Não sei, né Eu posso tá falando muita besteira Mas eu não consigo tirar Sei lá, mano Tirar acessórios, mano Tá ligado? Eu não consigo mudar os acessórios Mas Opa, tem animação também Tem os bichos de estimação também Opa, olha, mano Que bonitinhos Nossa, mano Vou pegar Deixa eu ver Vou pegar Vou pegar esse doguinho aqui, mano Olha, mano Que bonitinho Dá pra gente mudar a cor dele, velho E essa coisinha aqui é o quê? É o laço? É o laço? Deixa eu ver Mano Pra que serve essa cor? Será que é, tipo assim Pra carrinho? Ah, é pra carrinho, mano Tenho certeza Pra que serve essa cor? Não tá mudando em nada Pra mudar a roda Não sei, mano O que que tá acontecendo aqui, velho Pra que serve essa Pão, mano Vai se Vai se chamar pão A partir de hoje, mano As solicitações estão muito frequentes Tá, pão Ah, pra mudar a cor do nome, mano Olha Ah, velho Agora entendi Peguei E as animações também, mano Vamos ver Opa Da hora Opa, da hora Isso aqui tá massa, velho Nervoso Concordar Comemora Entendido Tá Cloud 1 Dança 1 Dança 2 Dança 3 Dança 4 Dança 5 6 7 8 9 10 Direita Esquerda Calma aí Cai Nossa, mano Cai tá da hora Ai meu Deus Será que repete Calma aí Deixa eu ver Será que repete Será que repete Não, mano Não repete, velho É claro Se repetir isso, mano Medo Ai meu Deus Lutar Tan 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 Tá Tem bastante animação também, mano Tem bastante coisa, galera Não dá pra mostrar tudo num só vídeo Mas Basicamente é isso, galera Então o vídeo vai ficando por aqui, velho Espero muito que vocês tenham gostado, mano Se você gostou desse vídeo, mano Dá um like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, mano Que você vai estar me ajudando bastante Então, galera Valeu, falou E fui Até mais E tchau, falou, fui Tchau